Seguinte, hoje a gente vai fazer uma parada que vai ser um pouco arriscada pra minha saúde mental. A gente tá com esse avião aqui, o P-108A. Esse avião tem uma peculiaridade muito forte, ele tem um canhão de tanque nele. É um canhão de 102mm com 50 munições. Na munição de alvo blindado, ela perfura 150mm. Não tem como saber o peso desse avião, mas 4 motores. Um canhão gigantesco. Com certeza isso aqui é muito ruim de fazer curva, tanto que na vida real ele foi feito pra bater navio, mas a gente vai usar contra os tanques do 2.3. A gente só precisa acertar perto do cara. Pra chegar até esse avião aqui, a gente vai usar uma forte adição à Itália. Toda essa família Turan aqui salvou muito a Itália, porque ele é um tanque muito foda. Na melhor munição, ele perfura 73mm, só que é munição pedrada. Ele até que tem uma blindagem bacana aqui na frente, e na torre também. O foda é esse chapeuzinho que ele usa. Inclusive, tem um cara aqui dentro. Mas tirando isso, não tem nada de diferente de outros tanques. Isso aqui é muito importante, ele vai de frente o mesmo que ele vai de ré. Então vamos lá, batalha realista de tanque 2.3. Meu irmão já tinha feito um filho, hein? Tá, o mapa não foi muito bom pra gente usar o avião. Pro tanque até que vai ser mais fácil. A gente também não caiu no BR muito surreal. O bom dele é que ele tem esse mosquiteiro aqui colado com chassis. Então a gente é basicamente invulnerável ao BT-42. Na verdade, é qualquer tanque que usa munição hit nesse BR. Nossa, é estabilizado, hein? É nem tão estabilizado assim, né? Cara, olhando assim, parece até uma parede preta. Ele só é meio devagarzinho, mas também eu não vou reclamar, porque o veículo não tá espadado. Tá, já tão capturando o B. Aí só precisa matar os dois. Alguém já matou ele. Aqui, ó. Tá, peguei um. Eu tô achando que todo mundo foi pro C, pô. Parece que não tá tendo resistência nenhuma. Vamos virando aqui pra direita, então. Ó, tô escutando na minha frente agora. Ele tá aqui em algum lugar. Ah, não. Levanta, coroio. Ó, o bagulho é resistente, tá? Peraí que tem um na minha direita. Ah, não é aliado. Tá, pegou uma assistência pelo menos. Não é só o tanto de marcação que tem ali. Eu tô escutando um cara vindo por aqui, ó. Eu vim pra cá pra cima mesmo, porque eu acho que era aliado. Vamos rushar em cima dessas marcações que tem aí. Tem um rente comigo aqui na esquerda. Na verdade, tem dois, né? Tem vários, na verdade. Tem pelo menos uns três. Eles estão bem aqui embaixo. Não era pra ter mexido com esse cara, não. Tentar quebrar a esteira dele. Oxi. E que... Do nada. O BT-7 fez isso comigo? Tá, a parada é que não importa o quão bom você seja com o avião. Isso aqui é bem difícil. Porque ele é extremamente pesado, ó. Ele nem se movimenta direito. Minha ideia é o seguinte. Eu já sei que tem cara ali no C. Então eu já vou seco pra ele. A parada é que eu tenho que subir muito antes, né? Já que ele é todo duro. Tem um cara migando um tiro ali, ó. Ele matou. Mas deve ter outro aqui, ó. Ó, tá dentro do C. Tem que ser em uma só, velho. Porque ele é muito difícil de manobrar. Tô vendo ele ali, ó. Vamos fazer a volta. Não vai dar pra fazer a volta nisso aqui. Nem a pau. Tá todo mundo fugindo. Não acredito que eu já tô sem controle nenhum. Ah, tá. Ele tá bem duro agora. Não tem como fazer curva nisso aqui, velho. Não tem como. Tá, tem alguém capturando o B agora. Eu vou tentar na câmera externa. Ó, tem um cara aqui, ó. É foda, hein. É foda pra cara ele controlar isso aqui. Não atira? Fudeu. Já veio um inimigo. Meu Deus, eu tô atirando 7.62 nos caras. Tá, vamos tentar. Mesmo com tudo zoado. Vamos tentar se afastar um pouco mais agora. E eu acho que já já vou tomar um tiro de tanque, tá ligado? Porque não é difícil acertar ele, não. Olha lá, ele quase que acerta. Eu não consigo mais ganhar velocidade, mais altitude, nem nada. Ah, tem um cara bem ali, ó. Na verdade, são dois, né? Tem um quadrado perfeito. Parece até uma pedra. Acho que ele tá mirando em mim, hein? Acho que ele vai me acertar um tiro. Quase que ele acerta. Ó. Ai, caralho. Morre praga. Fudeu. Pô, consegui avançar muito agora. Não sei por que ninguém se interessou no B. Isso é ótimo pra nós. Rapaz. Eles vão passar por ali. Olha lá, já tá lá. Ai, velho. É o cara... É o francês. Esse bagulho é muito blindado. Eu acho que nem de lado eu consigo matar ele. Ele tá ali, ó. Peraí que tem mais um aqui, ó. Essa muniçãozinha podia ser HE, né? Esse aqui eu não sei como que eu vou fazer pra matar ele. Tudo bem, eu vou matar dois agora. Mas tem doze lá dentro. Tá, alguém matou ele. Na verdade, alguém matou alguém aí que eu atirei. Tá lá indo. Eu tenho que começar a atirar embaixo dele. Acho que todo mundo... Eu já vou direto naquele cara. Provavelmente ele é essa marcação aqui, ó. E muita nuvem. Vai ser foda, velho. Tá, tô vendo gente aqui, ó. Acho que eu vou nele mesmo. Ai, não. Ai, não. Ah, velho. Não, tô bem ainda. Na verdade, eu tô sem controle nenhum da rabeta aqui do avião. Ah! Não, na moral. Vai entrar dentro do meu avião, é? Ah, já era pra nós. Vamos tentar de novo, né? Até alguém capturou... Na verdade, ele morreu, né? Tava capturando agora há pouco. A gente tem que pegar alguém que esteja aqui no ar. Aqui, ó. Tem um aqui, ó. Bem aqui embaixo. Foda é atirar em movimento, né? Eu acho que ele tá bem... É, tá bem atrás da pedra ali, ó. Ai! Nossa, velho. Os caras me detonam na .50 mesmo, pô. Cara, ele me fudiu já. Só na boss na .50. Ó, eu tô vendo o cara descendo ali os gotos, ó. Ai, tá na hora que eu ia atirar. Ele não... Ele tava recarregando ainda. Meu Deus, que isso, velho? O cara me deu uma 762 aqui e já tocou fogo. Ah, esse bagulho aqui vai apagar, né? É um motor só? Ah, não acredito que vai atacar fogo no avião inteiro, velho. Ah, vai partir a asa do bagulho. Cara, que fogo é esse que não apaga, meu querido? Eu já desliguei o motor, já? Ah, já era pra mim. Ah, velho. Que piada, viu? Ó, aqui, ó. Pô, velho. Esse bagulho todo entrenado assim é foda de matar. Aí, agora foi. Ele simplesmente vai me ignorar e vai embora? Ah, tá. Velho, esse T-50 aqui é um problema demais pra matar nesse BR. Ele é como se fosse um T-34 miniatura. Ih, ih. Velho, como que deixa um bagulho desse no jogo de boa assim? Só falta eu passar lá e ele me derrubar também. Eu não equipei a munição de alvo blindado justamente pra gente tentar pegar essa antiaérea. Cara, se eu tivesse aquela mira que os aviões alemães têm, ia ser bem melhor. Tá, tem um alvo muito bom ali perto da fumaça. Pô, tem um melhor ainda aqui na esquerda, ó. Hoje eu vou começar a atirar daqui mesmo. Ai, meu Deus. Ele tá me macetando ali embaixo, ó. Ah, um só eu peguei. Pelo menos isso. Tem que vazar, né? Que esse maníaco aqui da caminhonete tá me acabando. Ah, não. Ah, não. Velho, vou meter o louco nessa principal aqui mesmo e foda-se. Eles estão todos ali no final. Aqui, ó. Ah, ele tirou bem na hora. Vou pegar a cove atrás desse cara aqui mesmo. Eu tomou uma bala tensa. Não tá querendo morrer hoje não, hein. Aí todo mundo tomou minha frente. Ficou impossível eu ir tirando o cara agora. Cara, o que esses caras tão fazendo tudo de lado? Tem um cara lá no final. Ele tomou uma. Acertei de novo o cara que tava lá atrás. O cara mal dá pra ver, mas ele tá naquela muvuca ali, ó. Quando ele quiser morrer. Foi. Mais um ali, ó. Mas ele tá só a bundinha pra fora. Não penetrou. Tá, foi. Eu acho que a gente tem um pouquinho de mais chance de conseguir um kill aqui nesse mapa. Porque essa zona aqui, ó. É literalmente um pasto. Tô tentando achar o cara. Ah, tô vendo ele aqui, ó. Tá bem aqui. Ah, não. O cara jogou uma bomba nele? Não, jogou não. Na verdade jogou, mas ele não morreu. Ah, ele morreu agora. Não dá pra fazer uma curva pra tentar pegar esse cara aqui, ó. Tá muito em cima. Ah, ele morreu também. Nossa, véi. Ih. Foi tirar em um, pegou no outro. Tá, assistência também. Nossa, já era eu. Não, dá pra voar ainda, né? A gente tem três motores. Não é possível. Ah, mas eu tô sem a rabeta aqui do avião, ó. Vamos no drift. Já era. Não, dá pra voar ainda.